Claro que nós queremos regressar aos pontos, queremos regressar às vitórias. Elas andam-nos a fugir por pouco, mas o que é certo é que não temos vindo a pontuar, não temos vindo a vencer nos últimos jogos para o campeonato e vamos aproveitar a próxima oportunidade para tentar fazê-lo. É um jogo com Sporting, primeiro classificado, grau de exigência elevadíssimo, equipa de Sporting muito competente, muito a saber muito bem o que faz, atacar e defender é muito claro isto para mim, portanto é um jogo de extremo grau de dificuldade. A tarefa difícil até agora ninguém conseguiu, se o fizermos é demonstração de que seremos muito competentes no jogo, mas tem muito a ver com estarmos a 100%, a 100% do ponto de vista ofensivo-defensivo. Nós não vamos certamente criar 10 oportunidades como já criámos noutros jogos, temos é que aproveitar nas 2, 3, 4 oportunidades que iremos criar ser eficazes e do ponto de vista defensivo, sermos também muito competentes do ponto de vista da eficácia. Acho que a eficácia é uma palavra aqui que diz muito aquilo que tem que ser o nosso jogo, eficácia a defender, eficácia a atacar. Certamente o Sporting vai querer entrar forte no jogo, normalmente a seguir a uma competição europeia, a ideia de entrar forte no jogo, tentar resolver o jogo cedo, marcar golos para depois gerir, é uma mensagem clara, típica de equipa grande. Temos de estar preparados para entrarmos também fortes no jogo, igualmente fortes para conseguirmos estar no jogo, lutarmos pelo resultado e conseguirmos, dentro daquilo que são as nossas expectativas, levarmos o jogo para decisões mais tardias.